Olá, meus amores! A nossa videoaula de hoje vai ser corte e costura de um short social. Eu vou ensinar vocês a cortar e costurar esse short, tá? Vai ser um short social, tá? Com as pernas, vai ser uma barra nas pernas pra dobrar, bolso faca na frente e um bolso embutido nas costas, tá? Com pences. Eu vou utilizar um molde de short base que eu já ensinei a vocês em algumas aulas passadas, certo? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link desse molde e desse short. Então, vamos lá para o nosso corte e costura desse short. Vamos começar a recortar o nosso short. Eu vou utilizar esse molde, fazer um short social. Eu vou utilizar esse tecido aqui, que ele é o ceitinho de algodão. Mas eu não vou usar esse ladozinho brilhoso, tá? Que a minha cliente vai querer o ladozinho mais opaco. Eu dobrei ele ao meio, ou sempre no sentido do fio, tá, pessoal? Coloca o molde. Sempre deixando as margens de costura. Eu vou fazer meu short de 35 centímetros. Pronto, pessoal. Eu vou recortar a parte das costas, tá? Eu vou utilizar essa pence aqui nas costas também. Agora eu vou cortar a parte da frente. Dobro o tecido novamente, tá? No sentido do fio. Pronto, pessoal. Já recortei a parte da frente também. Eu vou colocar o bolso e faca aqui, tá? Na parte da frente. Eu vou fazer o bolso de 8 centímetros de largura por 10 de altura. Recortei. Agora eu vou recortar aqui a partezinha do bolso. O forro. Pronto, pessoal. Recortei o bolso, tá? Ele vai ficar assim. Vai ficar aqui por dentro. E aí, nesse formatozinho, gente. Como o bolso era de 8 centímetros de largura por 10, eu fiz o bolso de 25, que é o mesmo tamanho do meu pequeno quadril. Um quarto do meu pequeno quadril por 23 centímetros de altura, tá? Que é pra ele ficar de profundidade 10 centímetros apenas. Como o short é curtinho, a profundidade do bolso é curto também. Agora, a gente vai fazer o cois. O cois, pessoal, ela vai querer o cois de 5 centímetros. E o pequeno quadril... Não. A circunferência do meu pequeno quadril é de 84 centímetros. Eu vou dobrar o tecido ao meio, tá, gente? Pra gente fazer o cois. Ele é um pouco meio arredondado aqui, tá? Ele não é um cois bem reto. Aí, eu venho do meu início aqui. Como o cois é de 5 centímetros, eu vou ter que cortar 7 centímetros. Ó, pessoal. Eu vou cortar aqui a parte das costas. Vai ser um bolso embutido, tá? Eu vou fazer um bolso de mais ou menos 8 centímetros. Eu vou recortar 8 centímetros e vou descer 6 centímetros e vou cortar 8. Ó, pessoal. Eu cortei, tá? Agora, além dos 9 centímetros que eu cortei aqui, eu vou ter que deixar pro forro passar aqui pelo menos 2 centímetros de cada lado. Então, eu vou cortar uma tíria de 13 centímetros de largura por 29. Ó, pessoal. Tirei a tirinha. Aí, vai ficar assim. Vou mostrar pra vocês. Ó, o bolso vai ser o seguinte. Ele vai passar um pedacinho pra cá. Vai ser dobrado dessa forma. Pessoal, agora, eu vou passar uma costura aqui no gancho da parte das costas, tá? Vou unir, lado direito e lado esquerdo, aqui no gancho. Vou fazer uma pence aqui, tá? Que é apenas passar uma costurinha aqui, afunilando ela. Aqui, que ela vai ficar dessa forma. Então, uma pencezinha. E vou fazer, vou apregar o bolso. Vou apregar aqui, nessas beiradinhas aqui do bolso. E vou passar a costura aqui na lateral, né? Pra apregar o bolso. E a parte da frente, eu vou também apregar aqui o gancho. Passar uma costura aqui no gancho pra unir. De lado direito e lado esquerdo. E vou apregar o bolso. Pronto, pessoal. Eu apreguei os bolsos, olha. Fiz aqui a pence nos dois lados. Que eu coloquei só um alfinetezinho só pra segurar aqui a partezinha do bolso que eu vou apregar no cois. Aqui é o bolso. Apreguei aqui o gancho. Aqui é a parte da frente, apreguei o gancho também. Coloquei aqui o zíper. Apreguei os bolsos. Bolso faca, olha. Nos dois lados. E agora, gente... Agora eu vou unir a frente com as costas, tá? Ó, lado direito com o lado direito do tecido. E vou apregar aqui as laterais. Depois eu vou apregar aqui o fundo. E depois que eu apregar o fundo e as laterais, eu vou colocar o cois, tá? Aí eu mostro pra vocês ele pronto. Pronto, pessoal. Terminei o short. Ó, apreguei o cois. Tá os bolsinhos feito. Eu só fiz... Só dobrei aqui a parte da frente. Apreguei um botãozinho aqui pra fechar. E está ok. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso short, tá? Ele ficou bem bonito. Se vocês tiveram alguma dúvida de corte, de costura, qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem a respeito desse molde, ou de qualquer outro, ou de alguma sugestão que vocês queiram que eu faça pra vocês, deixa nos comentários do vídeo que eu irei responder, tá? Tirar qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, certo? Então, eu peço a vocês que deixem seu like. Se gostou, se não gostou, deixe também. Se inscreva no canal. Ative o sininho que fica aqui do lado pra vocês sempre receber as notificações de novos vídeos que eu irei postar, tá? Tem vídeo novo de segunda a sexta, toda semana. E eu espero muito que vocês tenham gostado, certo? Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau!